Menino de rua, menino na flor do lixo em busca de alimento Vida sofrida, vida com a que esquecidos, dormem ao relevo São frustrados, são sabotados pelo capitalismo Vítimas por homens de posse e seu egoísmo São massacras com PNT confundidos Polícia castiga, terroriza o chão de bandidos Nessa revolta exige o endoço, ódio na mente Mas o sangue na área principal destaco Com treze no frente, a sociedade manipulada pela mídia Faz lavagem cerebral, com notícias quando se querem baixar A maioridade penal, mas não fecham as fronteiras Com inimigada de arsenal, equipe de que a arma chegue nas mãos da criança Mas prefere aprisionar, acabar com o resto da sua infância Patritalatrada, tu não é gentil Brasil Ofereço aos teus filhos cocaína, granada e fuzil Milhões são desviados da saúde e educação Transformando os flagelados em falsos vilões As notícias, o inimigo é o traficante da favela Não lato, o traficante articulado Perrela, a droga no L4, a mídia, a bafo, o caso Já o pretinho de fuzil, o caso ao contrário Não se expõe com o inimigo O público número 1, o banquinho é estilo de pó Eles acham comum Não julguem não com não que não Desde a infância O problema do Brasil não são Nossas crianças apenas são Consequência de uma situação Sem comida, sem casa, paz e educação Não julguem não com não que não Desde a infância O problema do Brasil não são Nossas crianças apenas são Consequência de uma situação Sem comida, sem casa, paz e educação Acredito que eu te punho, tem que lutar Oferecer cultura pra criançada Um bom lugar pra molecada viver Longe da função das drogas Longe das PT O Estado tem que cumprir sua obrigação Antes de vir com medidas de punição Seu macho filho da puta, aqui dos ostentação Leva o futuro do país pra dentro de um caixão Peredição com 600 mil habitantes Com 200 más violentas O mar de sangue Como esperavam os cidadãos Em zonas de guerra Todo dia atira os mortos Sempre na favela Buscados o sucesso Na ilusão Planop, na matrão Facebook, ostenta Bolsa de padrão Os mamis tem que acordar Sair dessa porra de fantasia A TV é mais do Estado Que alicia Vejo os mozeques Parado no sinal Sendo escravizado Vendendo água mineral Diver, tá estudando Brincando Se divertindo Não se perdendo na piqueira Ou se prostituindo Não quero menores loucas Ao fundo, pancadão Vou ser minuto as perdidas Vou beber na mão A esperança ainda fica na favela Educação mais poderosa Já dizia Mandela